Kim, é impressionante, cara. Eu coloco uma ordem de compra, pula meu start, o preço vai-se embora e eu fico de fora na operação que dá gain. E às vezes eu coloco o start e na que dá loss ele executa. O que que acontece aí, pessoal? Nada mais é do que a configuração da sua ordem, a configuração do comando de compra ou de venda. Isso significa que dentro da plataforma, dentro da ferramenta que você está utilizando para enviar a ordem junto à sua corretora, você precisa preencher uma função chamada offset. Offset é a diferença entre aonde você vai colocar o disparo da sua ordem e aonde é o limite que você pré-estabelece para a sua plataforma e a sua corretora executar. Então vamos pegar o exemplo de uma compra nos 100.500 pontos. Ou seja, se tiver liquidez nos 100.500, você vai conseguir comprar e está tudo ok. Mas se não tiver liquidez suficiente, se for um rompimento muito explosivo, talvez a sua ordem vá pular, ela vai ficar na pedra e o preço vai embora sem você. Então para que isso não aconteça, você vai programar o offset dizendo para a plataforma olha, se não comprar no 500 porque não tem liquidez, você pode tentar comprar no 505. Mas também se não tiver liquidez no 505 por alguma razão, você também pode tentar comprar no 510, 515 e 520. Se 520 é o seu limite, até 520 a plataforma vai tentar executar. Então veja agora que teve uma distância entre disparo e limite de execução. Esse espaço que tem aqui nessa situação hipotética desse exemplo de 20 pontos é o offset. Então quando você programa isso, muitas vezes você vai pagar um spread a mais, um pedágio a mais, vamos dizer assim. Você queria comprar no 500, mas acabou pegando a 510. Porém, é a forma que tem de você minimizar, mitigar o risco de pular a sua ordem, seja ela de compra ou de venda. Naturalmente isso também acontece nos momentos de muita volatilidade e num ponto onde teve muito fluxo de ordens. Então, mesmo tendo um offset às vezes programado, pode também acontecer da sua ordem pular, mas aí eu já entendo que vai acontecer com menos frequência. Espero que você tenha gostado da dica. Vá até a sua plataforma e verifique como está essa configuração. Tem muitos vídeos das respectivas plataformas que ensinam como programar isso. Um abração e até mais! Tchau!